Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Com muito prazer, muita satisfação, vamos continuar nosso supercurso do Estatuto dos Servidores Públicos do Poder Municipal, Poder Executivo, Poder Executivo de Vaz é Grande. E agora chegou a hora de a gente estudar a recondução. Recondução é uma forma de provimento. Professor, você está batendo isso em toda aula. Gente, para você fixar, para você não esquecer, para você ficar competitivo. Quatro R's a ANP são a soma de provimento. Primeiro R, readaptação, é para aquele servidor que tem limitação física ou mental. Segundo, reversão, é do cara do tiozinho, o cara aposentado, não é isso? Depois a reintegração, para o cara demitido. E, finalmente, a recondução. Recondução, nós já vimos duas hipóteses de recondução. É no caso de inabilitação em estágio probatório, ou aquele cara que foi reintegrado no serviço público ao cargo. Esse cargo está ocupado, o culpante do cara vai ser reconduzido. Bacana? Então, vem comigo. Vai ser fácil explicar esse cara aqui, devido às aulas anteriores. Indiretamente, nós já explicamos a recondução. Só vamos colocar no papel aqui. Artigo 36 é o artigo da recondução. Recondução é o retorno do servidor ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de. Ou seja, duas hipóteses. Primeira hipótese, o cara passou no concurso público, tomou posse, entrou em exercício e, no estágio probatório, ele foi avaliado como inabilitado. Se ele já foi, no caso, ele já era servidor público, na inabilitação do estágio probatório, ele será reconduzido ao cargo. Inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo. Dois, reintegração do anterior ocupante. Reintegração, nós sabemos, constitui o demissionário. O cara é demitido. Inclusive, eu dei um exemplo para vocês na aula anterior, no cargo 218. Então, o cara é demitido. O cara é demitido, roubando o serviço público. Este cargo é ocupado por alguma outra pessoa, foi aprovado em concurso, tal, tal, tal. Bacana. E o que aconteceu? Dado o momento, esse cara consegue invalidar a decisão judicial, ele é reintegrado e esse cara que é ocupante do cargo ele pode voltar ao cargo anteriormente ocupado. Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em outro. Observado o disposto no artigo 37. O que acontece aqui? Ele vai retornar. Nessa hipótese de retornar, o que pode acontecer? O cargo que ele vai retornar pode estar ocupado. Se ele está ocupado, ele pode ser aproveitado, está certo? Em outro cargo. Ele pode ser aproveitado em outro cargo. Pronto. Explicamos recondução. E aí, professor? E aí eu tenho que passar um assunto muito importante para vocês, porque eu tenho certeza que vocês vão passar em vários concursos públicos. O que acontece? A gente muda. A vida é dar voltas. É poder dar voltas e voltas e voltas. Você foi lá, fez um concurso público, passou, foi estabilizado, bacana. Aí você quer ganhar um pouco mais, você faz outro concurso, mas você gostava daquilo que você faz. Aí você foi lá no outro cargo, você foi habilitado no estágio probatório. Aí você fala assim, não, mas eu quero voltar para o meu cargo anterior. Aí tem um julgado aqui muito importante da recondução. O servidor estável também poderá ser reconduzido, caso desista do estágio probatório. Então, durante esses três anos que você está lá em estágio probatório, sendo avaliado, se você desistir, você poderá ser reconduzido ao cargo anterior, desde que seja estável no cargo anterior. Então, aqui é um julgado para vocês aí, muito importante. Não sei se vocês vão fazer uso disso, mas se não for, já está aí a dica até para você ter esse conhecimento. Opa, beleza, pessoal? Inicialmente aqui eu peço licença a vocês depois de interromper seus estudos. Mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso querido site Lá Concursos, para você se deparar com a qualidade, com a seriedade, com a profundidade do nosso conteúdo. E eu aproveito o momento para fazer um convite especial. Cara, se você gostou dessa videoaula, se você quer o material, se você quer assistir o restante dessa videoaula e muito mais, nós temos aqui um combo que nós preparamos para a Guarda Civil Municipal de Vaz da Grande, que nós chamamos de legislação municipal focado lá na Guarda Municipal. Então, são seis leis, lei orgânica, Estatuto dos Servidores Públicos Civis, de Vaz da Grande, Lei de Criação da Guarda, Estatuto da Guarda, Estatuto Nacional da Guarda e a lei lá do Sistema de Segurança Pública, que é a Lei 13.675. Todas essas leis gravadas, disponíveis, acesso imediato, ponto a ponto, artigo por artigo, por apenas, pagamento único, R$ 39,90. É isso mesmo, R$ 39,90. É um preço bastante convidativo, qualquer um tem condições de fazer esse investimento e pode ter certeza que, na sua prova de conhecimento específico, são 20 questões. Dessas leis aqui, acredito que caia de quatro a cinco questões. Você vai sair na frente do seu concorrente. Bacana? Forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Fique com Deus.